olá meus amigos mais um vídeo aqui para o canal chico web você que está nos assistindo muito obrigado vamos estamos aqui na cachoeira da emma ali tem nossos amigos tomando banchi a toinha chico museu e outros demais tem um pescador ali vamos lá bem de pertinho Eita lugar bonito Tchau Eu sempre estou arrumando um ar Eu sempre estou arrumando um ar Eu sempre estou arrumando um ar Eita Olha aqui o cara pescando que está bem perto de nós Faz recabos aí Nem maneiro que está rendendo peixe Eita pescador Tomara que renda peixe agora Viu? Olha aqui 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 E aí Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, valeu, valeu.